Ai meu Deus do céu, olha só, pra que agora me diz... Ai filha da mãe! É pra que essa velocidade, filha de uma égua? Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é memes e não há um lugar melhor pra surgir esse meme do que o jornalismo ao vivo. Inclusive eu ouso dizer que pra uma programação ao vivo o jornalista tem que se garantir, porque pode acontecer de tudo. Eu sou o Max. E eu sou o Dendi e no vídeo de hoje a gente vai reagir aos maiores gafos da televisão brasileira. Inclusive a gente precisa lembrar aqui que sempre quem carrega nas costas essas pérolas do jornalismo brasileiro são o norte e o nordeste, principalmente o nordeste. Essa aqui por exemplo, a primeira que a gente vai reagir é uma do nordeste. Aconteceu em Recife. A repórter tá lá fazendo uma reportagem sobre ruas alagadas na cidade, uma coisa bem comum aí que acontece em várias cidades. Mas o que mais chama a atenção não é nem água nas ruas não, é o caos que tá em volta de toda a reportagem. Cajno, a gente tá aqui na Antônio Azevedo. Agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo. Olha só a situação, isso é no bairro de Peixinhos, né? Moço, licença, boa tarde. Um parêntese aqui que eu acho muito justo o nome desse bairro, né? Dadas as condições, bairro de Peixinhos. Moço, licença, boa tarde. Qual é o seu nome? Ayrton. Seu Ayrton, não muda nada, né? Entra prefeito, sai prefeito, é sempre assim. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma enojeira, a mesma culeragem. Inclusive ali o morador, né, dando o seu relato, dando a sua entrevista. E ele já dá p*** já com a gestão da prefeitura, ele fala todo ano a mesma culeragem. O Sidney tá pegando ali, ó, tem um cadeirante tentando se arriscar ali, ó, passando, ó. Olha só que imagem impressionante. E a imagem impressionante, realmente um cadeirante pedalando no meio da água. Carros, aqueles tipos de caminhonetes também quebrados. Essa outra rua também, ó, tem muita água que fica paralela. O contraste de uma pessoa, né, de um lado cadeirante pedalando. Do outro, a menina fazendo um passinho. Também do lado de cá, do lado direito da tela, ó, o pessoal também tá tudo ilhado. Todo mundo ilhado, tem gente que não arrisca sair de casa. E quando você acha que não podia ficar mais caótico, a gente vê um ciclista contorcionista com o pé atrás do pescoço. Ai, as condições pra se atravessar uma rua alagada estão ficando cada vez pior. Aquela coisa, né, ele não quer molhar os pés, né, aí pedala só com um pé. Um pé pelo menos vai ficar enxuto quem vai estar em cima da cabeça. É, o pé que ele usou pra pedalar. Agora que é o típico jeitão brasileiro de levar tudo às mil maravilhas, né, como se não houvesse problemas. O repórter tá aqui fazendo uma reportagem, né, sobre uma cratera que se abriu no meio da rua, né, congestionando o trânsito. E ali o povo ali, como se não tivesse nada, meu Deus do céu, não é uma cratera, é uma piscina. Tem até um nome do quadro que se chama Não Acredito No Que Eu Estou Vendo. Eu acho que não poderia ser o melhor, não poderia ser outro. Eu sei pra todo mundo que tá ligado aqui no NE1, é da série Não Acredito Que Estou Vendo Isso. Um buraco enorme, gigante, aberto pela Compesa, esse buraco grande. O pessoal tá aqui tomando banho desde manhã cedo, viu, não é porque a gente tá aqui agora, não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é pro senhor conviver com essas pessoas? As paz é horrível, né, a gente, tanta água se desperdiçando, a gente sem nada dentro de casa, a gente fica tomar um banho e lavar o rabo, como diz o povo. Como diz o povo, né, não dá nem pra lavar o rabo. Do outro lado, como a gente pode mostrar, tá complicado aqui pra passar aqui também. Do lado de cá. E aí a gente vê mais uma vez o contraste, né, da indignação. Na verdade é toda uma questão de perspectiva sobre a situação do problema. De um lado ali o morador indignado porque não pode lavar o rabo. E do outro a pessoa dando um mortal igual na bicicleta. É aquela situação, né, abre uma cratera no meio da rua, falta água no bairro todo, mas todo mundo alegre ali como se estivesse no episódio da Cachoeira do Pica-Pau. E aí tem gente, tem gente como esse morador aqui, né, que gosta de ver o lado ruim, né, reclamando dos impostos que são pagos e tudo mais. Mas o povo lá, tudo animado ali, pulando na água, fazendo dancinha. Só não. Dois tipos de pessoas. E nesse aqui o jornalista tá ali ao vivo e ele fala do aperto que as pessoas passam ali na rotina do dia a dia, naquele horário de pica. Realmente é um caos mesmo. Que velha safada! Aquela reclamação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica, de pico, falta de linha, enfim. Realmente é muito complicada essa situação, a gente vai seguir acompanhando. No final ele mordendo os lábios ali pra segurar o riso, ou de nervoso, não sei. Agora poucas reportagens conseguem a façanha de conseguir gravar ali uma reportagem, né, alguma situação em tempo real. Quase como se fosse uma previsão. Na verdade dá mais pra uma ilustração do problema que eles estão falando. Porto nos bairros hoje aqui no centro de Guarapari, nós estamos aqui no calçadão da areia preta e vamos mostrar pra você essa beleza de praia, essa beleza de Guarapari. Mas nós vamos mostrar pra você um buraco que tem aqui que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam tropeçando e caindo aqui. Por quê? Que é exemplo melhor que esse. Uma senhora da terceira idade tropeçando ao vivo e o jornalista não para a reportagem. Não, ele dá uma pausa dramática, né? Eu acho que ele não viu, eu acho que ele não viu, ele nem vê. Como que ele não viu? Ele não viu, ele não para em nenhum momento. A senhora caiu em câmera lenda praticamente. Acho que acaba. Eu amo que na hora que ele começa a falar aparece bem embaixo, professor fulano. Mostra bem a situação do professor no Brasil, né, que o professor precisa fazer um bico de outras coisas pra poder complementar a renda do mês. E falando em ilustração de problemas em tempo real, aqui temos outra reportagem, assim, onde ao vivo a gente consegue ver o problema dessa rua aqui. Onde o fluxo de carros é um risco para os ciclistas e pedestres. Poderia ter levado a ciclista à morte e de repente até o motociclista. Então o local, ele é extremamente perigoso. É uma travessia arriscada. Ah, eu tô passada, chocada. Muito comum, nós temos praticamente todas as semanas. Ela praticamente exemplifica o que ele tá falando, né? Eu amo que ela coloca a mão na boca passada, chocada com o que aconteceu. Gente, não, mas olha os detalhes. Ela tá atravessando, normal. Aí vem uma moto que ela, tipo, não viu. Acho que ela quase bate na moto. Aí ela vai, perde o controle. Muitas camadas. São muitas camadas. E aqui, mais uma vez, temos a magia do jornalismo ao vivo, né? A mulher falando sobre a previsão do tempo, sobre chuva e tal. E aparentemente, dentro do estúdio também tava chovendo. Chovendo aí, gente. Aqui também está chovendo. Olha no... Opa! Meu Deus, as condições de trabalho do jornalismo brasileiro. Tão cada dia piores. Isso tem que ser montagem. Tem que ser... É, se foi igual aquele da Sandra Inheberg caindo ao vivo lá. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Ai, 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 ai. Você tá bem? Deixa eu explicar pra todo mundo lá em casa o que que tá acontecendo. Pois é, mas aquele lá da Sandra Inheberg, todo mundo jurava que era real. Aquele, é... Pra mim, isso tem cara de atuação, porque não é possível. O grito é muito exagerado. Uma jornalista elegante jamais daria um grito desse ao vivo. É a coisa mais cafona. É anacrônico. E agora, isso aqui é um clássico, né? A jornalista ali, fazendo uma reportagem sobre o dia das crianças, vai perguntar pra uma criança como é ser criança. O que que é o lado bom de ser uma criança. E criança tem dessas, né? Ao vivo, tudo é possível. Você assiste o SBT? Bacana. Então, agora você vai responder pra tia, hein? O que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim... Eu gosto de ser criança porque... Tá, tá, tá. Você vai explicar. Tá bom? O que é que você gosta de ser criança porque vai tá papá. Ai, você pediu um café de graça? Aí não, aí é culpa da jornalista, né? Que tinha que ser mais clara ali pra criança. Que ela tem que responder e não decorar. Eu amo que ela faz igual Maurício Matar lá naquele programa. Quem aí assiste a Dona Xepa? Aí ela, você assiste SBT? Agora eu vou pegar vocês. Quem assiste a Dona Xepa aí? Quem assiste a Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar no breu. Quem assiste? Quero ver se a criança fala não. Aqui temos um clássico, né? Da paciência do jornalista, né? Porque você bem sabe que um jornalista ao vivo, ele tem que ter muita paciência porque tudo pode acontecer. Aqui no caso, ele tá fazendo matéria sobre uma cobertura, né? De uma árvore que foi cortada de uma comunidade. Aparentemente aí uma árvore de décadas. Só que ele é constantemente interrompido pelo próprio presidente do bairro. Quem foi ele que mandou cortar a árvore, inclusive? A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. É menos, hein, Felipe? E quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área. Eu amo que tá os dois já a p*** da cara, né? Tão enfesados os dois. E nenhum tem paciência com o outro. E ele brigando por dois anos, né? Isso aí é atento à veracidade dos fatos. Esse prefeito aí, ó, nota 10. Eu tenho certeza que ele sofreu impeachment depois disso. Imagina, eu tô cortando uma árvore, que no mínimo é a única sombra que tinha aí nessa localidade, né? Aí ele vai e corta. Mas tinha uma justificativa. Ele disse que tava destruindo a calçada lá da cidade. Agora aqui, um dos maiores clássicos, né? Uma das maiores pérolas mesmo do jornalismo tinha que ser do norte. Mais especificamente do Pará, né? Belém do Pará. Que é a Célia Pinho. Mas antes de irmos pro vídeo dela, né? Já deixa um like nesse vídeo se você tá gostando. Compartilha com um amigo, com uma amiga. Se inscreva no canal também. E se você não conhece a Célia Pinho, não sabe o que tá perdendo. Ela fez aqui uma reportagem que é um dos clássicos do jornalismo brasileiro. E tem várias outras também. Aqui, por exemplo, ela tá fazendo uma reportagem de uma cidade ali que foi inundada pela chuva. Assim como aqui no caso, que enquanto a gente tá gravando, tava com a chuva dos infernos. Não sei se vocês estão escutando. E aí ela tá fazendo essa reportagem numa rua alagadíssima em Belém ali. E a todo instante tentam silenciar com ele. É doida? Ai, meu Deus do céu! Olha só! Pra quê? Agora me diz... Ai, filha da mãe! É pra quê essa velocidade, filha de uma égua? Pô! Encheu de água a minha bota! Minha filha de uma égua! Essa ondinha que é ruim, mano! Olha só o que ele faz! Lá vem água! Pô! Titanga! Égua da sacanagem! Olha! Pum! Égua! Pum! Pô! Encheu tudo aqui a minha bota! É, meu rei! Eu não quero mais ficar aqui! Ai, eu amo que ela é indignada! Pra quê essa velocidade? Gente, eu tô segurando o microfone porque a chuva engrossou. Então, pra não captar muito o barulho da água, eu tô segurando o microfone bem aqui. A gente tá bem na vibe do vídeo da diva, né? Eu não quero mais ficar aqui! Ela literalmente mergulha na reportagem, né? Praticamente tá submersa ali. E esse foi o vídeo, gente! Se você conhece alguma outra reportagem, assim, engraçadíssima, hilária, deixa aí nos comentários que talvez a gente faça uma parte 2 desse vídeo. E é isso! Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha com a Agora vamos encerrar porque a gente tá só a Célia Pinha. Não quero mais ficar aqui! Tá chovendo! Mas é isso! Obrigado por estarem conosco! Até o próximo vídeo e valeu!